E aí gente, apareci aqui, tô com essa tiara, vocês vão ter que se acostumar porque eu adorei ela, acho que vou usar bastante, tô me iluminando com a minha ring light do teto, não gente, minha luz mesmo, eu tô arrumada porque eu tô indo lá pra casa da Rafa, e é isso. Gente, hoje eu quero dicas de vocês, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais ficar na frente do computador, sério, eu não consigo mais, a minha coluna dói, a minha visão fica assim, eu não tô rendendo nada, eu não aguento mais, tô assim, exaustão total, me deem dica. É isso, é isso que eu vou fazer, acertar, mais do que certa. Não, 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 mas hoje eu super entendo, eu queria ficar em pé, eu juro pra vocês, eu tava aqui olhando, eu falei, cara, eu acho que eu vou botar um negócio pra ficar em pé trabalhando, porque não. É isso, eu tô pensando em depois do almoço, fazer tipo uma pipoca, alguma coisa pra eu mastigar, pra eu conseguir, sei lá, um ânimo, uma motivação. O pior é que eu não entendi, eu falava, cara, não faz sentido, aquilo dos, tem uns gamers, tem uns caras também, uns escritórios que colocam a mesa das pessoas, de maneira que elas trabalham, trabalham em pé. E eu ficava... E aí, gente, olha só como eu tô hoje aqui. Roupinha, boné, gravando vídeo estiloso pra vocês. É um vídeo diferente, gente, por isso que eu tô com uma roupa diferente também, vocês vão ver depois no canal. Mas é top, é legal, é divertido, é divertido. E vocês viram lá no Stories da Rafa, pra quem não viu, tava chamando ela pra gente gravar logo, porque nós temos vídeos pra gravar, vídeos diferentes. Ih, gente, tava pensando em fazer uma coisa especial de Halloween, porque o Halloween tá chegando, vocês sabem, né? O que que vocês gostariam de ver de Halloween, uma coisa diferente, uma coisa especial, assim? Não sei, tava querendo ter uma ideia. Vocês sabem que nós fizemos aquela casinha lá de trás, nós transformamos numa casa do terror, mas isso nós já fizemos, né? Então, o que que a gente poderia fazer de diferente, assim? Seria muito maneiro, de Halloween. Como é que a gente olha ele? Sai! Ele tá com ele! Sai daqui! Sai, pede, mãe! Sai! Sai, pede, mãe! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Você ferrou! Sai daqui! Sai! Sai! Sai!ертв Museum! Sai!ia! Gente, Felipe é maluquinho, tadinho. Ali, ó. Ele fica com aquela arminha atacando nos outros. Ai meu Deus, meu Deus. Não! A gente tá aqui, a gente tá aqui trancado pra não participar disso. Ele já molhou a gente Vai entrar Olha a Sandra tacando água Porque ninguém para ele, ele dá ataque Rápido, rápido Tranquei Tranquei, tranquei A Sandra tá estressada, tá? Ela tá estressadona Ela tá falando, para, Felipe Felipe Ela falou, vai jogar a hora Vamos ficar todos aqui dentro Entra mãe, entra Ela tá com ovo na mão Ela vai tacar o ovo Ai, não era um ovo Não era um ovo, ela tava fingindo Não Se fosse um ovo, eu ia quebrar, não é possível Gente Vai, entra no cinema Entra no cinema, vai Fecha, fecha Meu Deus Segura, segura Segura, segura 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 Ele vai sair Ah, ele tá saindo por ali Meu Deus, por que ele tá fazendo isso? O que que tá acontecendo? O que que você deu pra ele comer? Ele comou o negócio errado Olha só Fala como é que molhou lá Tá molhando tudo Ele tá aqui, Ju Segura Meu Deus, ele é tentado Como é que abre? Como é que abre? Como é que abre? Você não conseguiu abrir ainda não? Você não conseguiu ver? Vai lá, vai Cara, hoje eu vou fazer um detox de stories pra vocês Porque ontem eu postei muitos pontinhos E hoje vai ter um detox Não vou postar tantos assim Mas eu acabei de postar um reels Então vai lá curtir, deixa seu like e comentar Gente, recebi muitas dicas legais Porque ontem eu falei que eu não tava mais conseguindo ficar na frente do computador E super funcionou Essa aqui é uma também De sair Eu faço muito isso também Eu levanto, fico dando uma volta Às vezes nem tem nada pra fazer Nenhuma bagunça pra arrumar Mas eu dou uma volta Isso também Eu já tive várias vezes que eu parei Fui andar de bicicleta Porque eu não tava adiantando Não tava saindo nada Eu parei Andei tipo assim Dei uma voltinha de bicicleta Já voltei bem melhor Então, esse negócio de ver filme Muita gente falou Para e vai ver uma série Eu já tinha visto algumas pessoas dando essa dica Mas eu não Eu nunca fiz isso, cara Porque eu fico pensando Que eu vou querer ver a série toda Não sei Agora já Cozinhar já Teve um dia que eu tava muito mal também Já não aguentava mais Era de tardinha assim Aí eu levantei e falei Vou fazer um bolo Aí eu fiz um bolo Voltei Era 7 horas da noite Lá pro computador E fiquei até tipo as 10 Assim E aí